15 minutos diariamente. Eu vou te mostrar nesse vídeo o que você precisa fazer utilizando apenas 15 minutos do seu dia no teclado. Então já vai deixando o seu like e não esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhuma aula e nenhuma dica. Escalas naturais. Você pode estudar as escalas. Com apenas 15 minutos de estudo das escalas, você vai notar um avanço na sua forma de tocar. Isso se você estudar diariamente. Então resultado, em uma semana você já vai perceber uma grande mudança. Pode anotar o que eu estou te falando. Então a escala maior, por exemplo, de Dó. Se você estudar esta escala em duas oitavas e outras escalas maiores também, 15 minutos diariamente, você vai ver um salto na sua evolução e forma de tocar. Então a escala, por exemplo, em duas oitavas fica assim. Se você ainda não pegou as escalas em todos os tons, eu quero te aconselhar a pegar. Eu fiz aqui a de Dó. Você vai pegar também a de Dó sustenido, ou Ré bemol. Eu estou passando aqui bem rápido só para você visualizar. As escalas são a base dos estudos. Se você não estuda as escalas, você vai ter um atraso aí na sua evolução. Então você precisa estudar as escalas em duas oitavas, todas as escalas, em todas as tonalidades, as doze possíveis tonalidades do teclado. É, são doze. São sete notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porém, nós temos doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze tonalidades que você pode tocar. Que é Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol e Si. Então você vai tocar nas doze. Por exemplo, Fá sustenido. É óbvio que você vai gastar um tempo para aprender essas escalas. E no começo você vai fazê-las bem devagar, porque você vai estar aprendendo. Mas depois que você aprender, você vai aplicá-las com um estudo de exercício mecânico. Isso mesmo, exercício mecânico. Para que você possa construir a tão famosa memória muscular. Então vamos lá, eu vou te passar a escala de Dó, que é a mais fácil. Se você estiver começando do zero, você vai conseguir. É só você ter um pouquinho de paciência e dedicação. Então vamos lá, a de Dó na mão direita. Você vai começar então com o dedão, que no caso é o número um, porque a gente sempre conta de dentro para fora, tá? Dedo 1, 2, 3, 4, 5 da mão direita e dedo 1, 2, 3, 4, 5 da mão esquerda. Tá? Então repetindo. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Sempre de dentro para fora. Então dedo 1 no Dó e vai subir as notas. Dó, Ré, Mi. Quando chega aqui no Mi, que é o dedo 3, o que você vai fazer? Vai passar o dedo 1 por baixo e vai fazer isso lá no Fá. Ele vai no Fá. E aí, todos os outros dedos, ó, você vai ver que cada dedo vai corresponder a uma nota até chegar no Dó de novo. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, de novo, essa voltinha. Dó, Ré, Mi. Passou o dedão para o baixo. Foi no Fá. Entendeu? Sol, Lá, Si, Dó. Então, essa voltinha é essencial para que você possa fazer o movimento do Dó inicial até chegar no Dó uma oitava acima. Chegando aqui, você pode treinar a descida também. E a descida você vai pensar assim. Você vai colocar todas as notas. 5, 4, 3, 2, 1. Que é a numeração dos dedos. E vai passar o dedo 3 agora, ó, por cima. Jogando aqui no Mi. 3, 2, 1. Assim, você vai concluir a sua escala. Tanto subindo, quanto descendo. Então, essa é a primeira etapa de se estudar a escala. Você pega primeiro com a mão direita em uma oitava. E a mão esquerda, a mesma regra, só que invertido. Você vai começar com o dedo 5. E vai começar aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vai passar o dedo 3 por cima para continuar a escala. No Lá, Si e Dó. Mais uma vez. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O dedo 3 passa por cima. No Lá, depois o dedo 2 no Si e o 1 fechou aqui no Dó. E aí, para descer, Dó, Si, Lá. Agora passa o dedão aqui por baixo, ó, no Sol. E aí, cada dedo, você vai ver que vai corresponder a uma nota até chegar no Dó de novo. Depois de ter passado por essa etapa de pegar a mão direita e depois a mão esquerda, aí você vai juntar as duas mãos e vai fazer ao mesmo tempo. Aqui que muitas pessoas começam a se enrolar. Por quê? Porque na mão direita, quando você chega no dedo 3, você tem que passar o dedão por baixo. E na mão esquerda, enquanto isso, você tem que continuar até o dedo 5. E aí, quando chega aqui no dedo 2 da mão direita, você tem que passar o dedo 3 da mão esquerda por cima. Então, aqui existe uma dificuldade em sincronizar, mas não é impossível. Parece, sim, difícil no começo, mas se você fizer 15 minutos por dia, pode ter certeza que você vai conseguir pegar essas escalas. Eu sempre digo para quem está começando do zero, pegue duas escalas por semana. Estude isso 15 minutos que você vai ver o resultado que isso vai gerar na sua forma de tocar. E por fim, depois que você conseguiu sincronizar as suas duas mãos, aí sim você vai passar para duas oitavas. E para duas oitavas, o que vai mudar, professor? Vai mudar que você não vai colocar o dedo 5 aqui. Você vai fazer o quê? Quando chegar no dedo 4, você vai estar aqui, você vai passar o dedo 3 por debaixo de novo. E aí, vai ficar assim. Então, vai ser 1, 2, 3, passou. 1, 2, 3, 4, passou. 1, 2, 3, passou. 1, 2, 3, 4, passou. E aí, você pode até lá em cima. Mas vamos treinar duas oitavas, depois que você conseguiu sincronizar as duas mãos. Então, repetindo. 1, 2, 3, passou por baixo o dedo 1. 1, 2, 3, 4, passou por baixo. 1, 2, 3, passou por baixo. 1, 2, 3, 4. Está curtindo esse vídeo? Então, deixe o seu like e eu vou pedir para que você comente aqui o que você está achando dessa aula, se está te ajudando, se está dando certo aí. Se você conseguiu aplicar, se você não conseguiu, se você teve alguma dificuldade, comenta aqui embaixo. E aí, por fim, depois de ter pegado com a mão direita, você vai pegar com a mão esquerda em duas oitavas também. E a mão esquerda vai ficar assim. 5, 4, 3, 2, 1. Que é a numeração dos dedos, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Aí vem o 4, por cima. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vou repetir. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Decora a sua numeração que vai dar certo. Vai voltar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E aí sim vai juntar as duas mãos e fazer isso daqui, né? Tá vendo que só aqui já tem muita coisa para você aprender? E depois que você aplicou isso em Dó, você vai aplicar em Ré bemol, em Ré, em Mi bemol, em Mi, em Fá e assim por diante em todas as tonalidades. Só que já tem muita coisa, já dá para estudar muito mais do que 15 minutos por dia. Mas com 15 minutos você vai estudando aos poucos que você vai notar uma grande evolução. Então esse foi o vídeo de hoje. Coloque em prática o que você viu aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!